Chegando com ele, com o repórter Vinícius Mecenas, que tem detalhes da operação Ladon, que foi realizada pela Polícia Civil e prendeu seis integrantes de um grupo criminoso que roubava propriedades rurais em Lagarto. É isso, Vinícius! Boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo também mais uma vez, amigo. Oi, Lucas. Olá novamente. Pois é, viu? Essa foi uma operação Ladon, deflagrada pela própria Polícia Civil, ainda nas primeiras horas de hoje, viu? Dessa terça-feira. Contra, né? Cumprindo o mandado de prisão contra seis pessoas que faziam parte de um grupo criminoso que roubava propriedades rurais em município no interior do estado, lá em Lagarto. Então, assim, os crimes eram contra unidades, né? Que plantiam mesmo de frutas nessa região aqui no interior, né? De Lagarto. Sendo bem específico, lá nos povoados Genipapo e Araçá também. Essa investigação, ela deu início após o roubo de três dessas propriedades, Lucas. Foi uma sequência. Então, a polícia acabou sendo acionada por meio de uma denúncia e foi aí que começou todo esse processo investigatório e prendeu essas seis pessoas. Esses investigados também têm ligação com outras práticas criminosas. Foram roubos contra agências bancárias, lá no interior de Pernambuco, além de diversos roubos de veículos em diferentes municípios aqui mesmo em Sergipe. Quem vai trazer todos os detalhes de como funcionou esse processo de investigação é o delegado responsável pelo caso, o Fernando Mello. Vamos ouvir. Essa operação, basicamente, foi para elucidar os assaltos ocorridos na região de Lagarto, povoado Genipapo, povoado Brasília. No ano passado, ocorreram esses assaltos. E nas investigações, conseguimos descobrir e desbaratar essa quadrilha que agia naquela região. Foram dois presos diretamente desenvolvidos no assalto, um foragido, e um quarto que morreu em confronto com a polícia de Recife no ano passado também, logo depois dos assaltos, num roubo a banco. Todos os assaltantes também são envolvidos em roubo a banco e migraram para o ramo de roubo de fazenda aqui em nosso estado. E também, como também quatro receptadores foram presos também. Eles estão com mandato temporário, com prisão temporária, para a gente ver a participação efetiva deles no inquérito. Até agora já foram seis presos, Lucas, mas um ainda está foragido. Ele atende por Antônio do Santo Silva e é conhecido como Chapa. Mais informações as pessoas podem denunciar através do 181, o disco e denúncia da Polícia Civil. Lucas. Obrigado, Vinícius. Obrigado pelas informações. Olha, o Cidade Alerta já está quase, quase acabando. O Cidade Alerta já está quase, quase acabando.